Ok, desde que a Asus fez a apresentação da linha ProArt, eu tinha curiosidade em fazer este vídeo para ver se existe uma concorrência no mundo Windows à Apple. Tem aqui características interessantes, outras que são únicas e exclusivas para este tipo de produto. Vamos começar com o unboxing. A grande queixa! Minha cabeça, Pascala? Que tal? Vamos fingir que eu estou a abrir pela primeira vez, porque a primeira vez que nós abrimos, não gravei. Está giro para ver esta peça assim de design na caixa, quer dizer que vai haver aqui uma característica especial neste portátil. Power Break, 240 watts. Silêncio! Que se vai abrir pela segunda vez. Tu voltaste a pôr isto tudo muito adireitinho, pá. Eu não era capaz de fazer isto. Estudio Book, com relevo e na parte de cima temos ProArt, também com textura. Design! Ok, design antes de abrir. É assim, ao toque, que resistência! Vem com o tal Military Grade, uma quantidade assim de testes que a Asus já nos habituou em outros reviews e depois o Rodrigo estava-me a dizer que existe aqui um coating, uma pintura especial para não haver impressão digital. Acho que é a gordura em si, mas a impressão digital... O que é que é isto? Não sei se isto é a minha baba. O que é que é isto? Está arriscado? O que é que é isto? Não! Ai que susto! Foja que se já aparecia! Não! Não está nada! Não! Asus, está bom, está bom! Teste muito importante. É claro! Abre com apenas uma mão. Em relação às portas do lado direito, temos um leitor de cartão SD Express 7.0, que supostamente são de 900 MB por segundo, mas eu não tenho cartão para isso. E depois temos entrada 3.5, uma entrada USB-A 3.2 Gen 2, ou seja, de 10 GB de velocidades, uma entrada RJ45 1 GB, e depois de lado esquerdo temos uma Kensington Lock, a mesma, uma USB-A 3.2 Gen 2, fonte de alimentação, HDMI 2.1, ou seja, 8 capas de 120 frames por segundo, uma vantagem para o MacBook Pro. E depois o que eu acho de ser uma desilusão é que temos duas USB-C, mas apenas uma é Thunderbolt 4, e a outra é apenas como se tivéssemos aqui uma USB-A, mas em vez de ser A é C. Agora, voltando à parte de dentro, vamos já testar aqui o teclado. Olha! Nada a apontar. As teclas têm um bom travel. Boa! Não! Até tem um cliquezinho assim engraçado. Em poucos segundos consegue-se logo perceber. É bom! Gosto aqui do facto das teclas das setas terem textura. É pena não tirar ainda mais proveito, ou seja, os números e as letras irem até o limite deste chassé de 16 polegadas. Depois o touchpad é gigante e temos botões físicos, engraçado 3. Gosto! E agora, em relação à característica que destaca este portátil, o dial rotativo, podem configurar para imensas coisas. No próprio Windows, para aumentar o brilho, o volume, essas coisadas todas. E na parte da Adobe também conseguem depois configurar. Não sei se dá para DaVinci Resolve ou outros programas de produtividade, se vamos ter essa característica. Temos o Windows Hello, ou seja, depois reconhece a vossa cara. Ótimo! Não precisam depois estar aqui a marcar o código. Em relação ao ecrã... Eu quero é... Não! Pronto! Isto foi a minha reação a ver esta imagem deste ecrã de 16 polegadas, 4 capas, com 550 nits. Atenção que o MacBook Pro vai até 1600, mas tem sustentáveis de 1000. Este 550 é bom, é um salto que normalmente estamos a falar tipo de 350, se tanto. 550 é bem-vindo, mas não é 1000. Mas bolas pá, tem uma qualidade de imagem. E os ângulos pá, estou aqui quase 180 graus e continuo a ver muito bem. Agora vamos começar com a parte dos comparativos com o som. Não está mal! Os agudos! Está bom, está bom. Mas... Ei, o bass... O bass é que mata tudo. Vais ver agora. Essa é a parte. Ah, arrumou! Dá 2 a 0, é... Não é mal. As colunas estarem viradas para baixo, eu pensava que estes orifícios aqui na parte de cima iriam nos trazer som, mas não. Webcam! Esta é a qualidade de imagem do MacBook Pro 16. E esta é a qualidade do Asus, para além... Já estou a ver grão, tu estás a arrebentar, a suéter também está a arrebentar... Epá, não. Esta é a qualidade de som do Asus e esta é a qualidade de som do MacBook Pro, que normalmente tem boa qualidade. Ok, e agora o primeiro comparativo, há uma vantagem no M1 Max, com 12.299 no Multi, contra 9.209 no Asus. E agora, há uma vantagem clara para o Asus, 92.000 certos contra 57. Estes valores que normalmente significam que no gaming vão ter, tipo, esta framerate, neste caso estão ambas as máquinas otimizadas para a produtividade. Atenção, a arquitetura é diferente. Ok, está na parte do Pac-Man, a ver quem é que consegue comer quadradinhos mais rápido... Interessante este resultado, muito parecido, 2.196 contra 2.715. Uma certa vantagem para o Asus. Em relação às velocidades do disco, embora na Apple digam que este chega aos 7 GB por segundo, mas é apenas para as versões com 2 ou 3 TB para cima. Ou seja, funcionam assim depois do tipo em RAID. Este tem um disco de 1 TB e chega aos 7 GB por segundo. E este estamos à volta de, epá, 6 GB e 200. São os dois muito bons. São os rápidos, pai. Temos aqui dois programas diferentes, DaVinci Resolve 17 e Final Cut no MacBook Pro. Ou seja, um programa altamente otimizado para este processador M1 e depois um programa que supostamente também está otimizado para o Windows. Temos 4 clipes, 8 capas de uma Black Magic. E depois temos um fecheiro relativamente simples, Full HD, 60 frames por segundo que eu gravei com a Alpha 7 III e na mesma timeline a reproduzir esse fecheiro 3 vezes. Um, dois e... Eu diria que está praticamente igual, não está? Está. Agora um fecheiro simples, Full HD. Até agora nada especial. Dois fecheiros ao mesmo tempo. Eu acho que já nota aí uma ligeira Drop Frame. É. Não está a ser tão fluido. Vamos aumentar a fresquia. O mesmo fecheiro. Três clipes. Já passou. Aí já foi isto. Pronto. Aqui nota-se também a vantagem dos MIDI encoders 2 que o MacBook neste processador novo tem que... Três fecheiros estão super fluídos e no ASUS já está ao chão. Agora se vocês estão a gostar deste tipo de conteúdo podem clicar à vontade no botão de subscrição, like, essa coisada toda e ir ver os outros meus vídeos, não pagam mais por isso. Ajuda imenso o canal. Não faço as batota. Um, dois e três. Tem que abrir aqui o coiso. Vamos lá ver. Um por cento, três por cento. Aqui ainda está a zero. Já foste. Cinco, seis. Espera aí. Espera. Três, quatro, dez. Interessante. Interessante. Espera aí. Eu pensava mesmo que o Mac ia se cortar melhor. Não. Vinte a zero aqui para este ninho. Quais acabar. Pau. 100%. O MacBook Pro está a 72%. 73%. Acabou. Agora outra coisa que convém se orientar é o Asus. A ventoinha desde que abrimos o Adobe Premiere ou então aqui o DaVinci Resolve, as ventoinhas, não é alto, é bastante baixo. Nada, por acaso é. Este é o som que podem esperar, mas no MacBook Pro as ventoinhas por enquanto estão sempre desligadas. Estou aqui a dizer. Ok, mostro. FANS OFF. Agora no GAMING. Já estás a bombar? 340, 350 frames por segundo contra 70, 74, 3... Oi, oi, oi! Já estou a ver a malta. Eres tu, espera aí. Eres tu que estás aí. Eres tu que estás aí. Olha cá, olha cá, olha cá. Agora, vamos fazer aqui uma coisa. Vou-lhe tirar... Vou-lhe tirar da fonte de alimentação. Vejam. Mostrem agora. 60 frames por segundo. E eu estou com 101... 111, 84, 71, caso esteja a depender da bateria, o MacBook Pro, que nestes testes todos, teve a fazer isto tudo sem estar ligado ao contrário do Asus. Queria deixar esta parte para o fim porque influencia muito a conclusão. Em relação aqui ao dial e à practicalidade, acho que tem muita e facilmente o habituava-me a utilizá-lo e o mais importante, dificilmente voltava a editar sem ter este dial para ajudar depois na parte do zoom e essa coisa toda. E é aí que pode representar um problema. Mas existe N soluções que vocês podem comprar. Apenas este dial com ligação Bluetooth para vocês utilizarem em vários programas de edição e custa à volta de 60, 80 euros. Para nós comprarem apenas por esta característica, não porque existem soluções mais baratas, mas pelo conjunto inteiro já é outra conversa. Conclusão e até vou trazer mais outro portátil. Caiu. Faltou referir que o Rodrigo esteve a fazer aqui o teste da bateria e conseguiu à volta de 6 horas e qualquer coisa. O MacBook Pro eu o levo comigo de férias, edito dois vídeos e mesmo assim não preciso ligar à corrente. Dito isso, não é para deixar de dar crédito aqui ao ProArt. Gostei dos resultados, aquilo que eu testei, o aspecto, o ecrã, o som poderia ser um bocadinho melhor. O facto de vocês ainda conseguirem fazer alguns upgrades da memória RAM e da memória interna também é sempre aquela vantagem de terem este tipo de portáteis. Fiquei impressionado no tempo de renderização. Lá está, é a diferença de ter uma gráfica desenhada para a produtividade e não para o gaming. Mas mesmo assim o gaming safa-se e bem. E é esse ponto. E porquê que eu tenho aqui este portátil? Este é o meu segundo portátil que eu utilizo apenas para o jogo. Infelizmente tenho que ter estes dois. 3.800 mais 1.000 euros aqui de portátil. 5.000 euros de azuis. Esta configuração, 3.000 euros, fica mais barato. Não só tenho uma máquina para produtividade e, no meu caso, no meu fitio, às vezes, até se me jogar com tantas outras pessoas, consigo fazer isso com esta máquina. E com este? Se este portátil tivesse estes últimos vestidores da Intel, o Alder Lake 12900H, que eu testei no Rogue Flow Z13, com esta refrigeração e com esta optimização de hardware, atenção essa é a palavra de ordem, por isso é que ainda está aqui 11ª geração Tiger Lake, a diferença já seria outra e se calhar em certos departamentos destacava-se para amassar. Pronto, este é o meu vídeo, espero que tenham gostado e vemo-nos noutro vídeo. Like, subscribe a essa coisada toda e vemo-nos noutro vídeo. Tchau! Um shot de tequila? Opa, pronto, vai sair! Para trás devíamos também limpar aqui bem. Tens!